Lembre-se de que trabalhamos com uma abordagem ambivalente. Por um lado, a auto-investigação. Por outro, a focalização no silêncio. Assim vamos seguindo e certamente chegaremos onde podemos chegar. E onde é esse lugar de chegada? O lugar de chegada é o momento presente. Onde o passado deixa de nos escravizar com os medos e dúvidas sobre nós mesmos. E também o futuro que nos escraviza com ansiedade em relação àquilo que acreditamos que o amanhã precisa ser. Sabemos já que isso não é real. Real é o momento presente. Obrigado. 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 Obrigado.